Olá pessoal, toda vez que a gente pensa em desenvolvimento embrionário, a gente pensa em um processo que começou no momento da fertilização ou fecundação e que vai se prolongar até o nascimento. Entretanto, é importante nós lembrarmos que existem eventos que acontecem antes dessa fecundação, antes dessa fertilização. Então, nesse momento, eu gostaria de conversar com vocês sobre os eventos que ocorrem antes desse processo, os eventos antes de iniciar realmente o período de desenvolvimento do embrião no interior do útero. Então, tenho aqui à minha frente essas etapas, que começam antes do processo se iniciar. A primeira que eu gostaria de comentar com vocês é a formação dos gametas femininos ou ovóstos. Eles começam a se formar no interior do útero, ainda antes do período, durante o período embrionário da mãe, e vão permanecer estacionados no início da prófase 1 durante longos anos, até que advenha a fase que a gente chama de menarca. Quando vai começar a menarca, três meses antes, os ovóstos que estão estacionados, chamados ovóstos 1, estacionados na prófase 1, eles vão reiniciar o processo e, nos próximos três meses, até o ciclo propriamente dito, eles vão sair do ovócito 1, passar pela meiose 2, chamado ovócito 2, e vão novamente parar na metáfase 2. Na metáfase 2, o processo só vai continuar se ocorrer a fecundação. A formação dos espermatozoides ocorre nos testículos 120 dias antes, inicia-se 120 dias antes da liberação desses gametas na ejaculação. Portanto, também é um processo que vai levar alguns meses para ocorrer. O terceiro processo que ocorre, antes de iniciar o processo de desenvolvimento embrionário propriamente dito, é a chamada ovulação-ovocitação. Nesse processo, a partir de três picos hormonais de estrógeno, de LH e FSH, vai ter a liberação pelos ovários do gameta feminino, o ovócito 2, conforme eu disse, parado em metáfase 2. Isso vai acontecer no meio do ciclo de 28 dias, que é o ciclo menstrual médio feminino. Então, a primeira etapa seria a fase menstrual, depois nós temos a fase proliferativa, e ao final da fase proliferativa, você tem esses três picos hormonais, e a liberação através da ovocitação do ovócito 2, parado em, estacionado em metáfase 2. Esse processo, comumente, é descrito como ovulação. Bem, a seguir, nós temos o transporte dos gametas. O gameta feminino, ele não tem movimentos ativos. Ele vai ser transportado, inicialmente, pelas fímbrias, na ponta das tubas, o infundíbulo, e depois ele vai ser transportado pelos cílios até a região da ampola, onde vai ocorrer a fecundação. O gameta masculino, os espermatozoides, fazem um caminho bem maior. Durante esse transporte, eles enfrentam vários perigos, e são transportados pelas contrações musculares do miométrio uterino, e, de novo, pelos movimentos ciliares do epitélio, do endométrio uterino. Bem, a batida de cauda dos espermatozoides vai ser importante só no momento em que os espermatozoides se encontrarem com o gameta feminino lá na região da ampola. A seguir, vai ocorrer o processo de fecundação, o último dos processos antes de iniciar. Nesse processo, os espermatozoides vão ter que atravessar o envoltório externo, aqui, indicado em verde, que é a corona radiata, se ligando com a zona pelúcida, fazendo o que a gente chama reação acrosômica. Eles abrem um buraco e vão ter acesso a um espaço chamado espaço perivitelino, em cujo interior se encontra o gameta feminino, o ovócito 2, estacionado em metáfase 2. Aí, sim, os espermatozoides se ligam a receptores de superfície do ovócito 2 e conseguem, finalmente, fazer a fecundação. Quando ocorre essa fecundação, nós iniciamos a contagem de tempo. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês. Vamos, depois, conversar sobre o que acontece na primeira semana de desenvolvimento embrionário. Muito obrigado, pessoal!